Olá, olá, muito boa tarde na Santos Santista, eu sou a Laura Marcelo, e depois de uma vitória ontem, né, o Santos goleou o The Strongers por 5x0 na Libertadores, e com certeza eu tinha que trazer um dos autores dos gols aqui, né, Kevin Maltos, sejam muito bem-vindos ao Diário News, é um prazer ter você aqui, eu queria agradecer primeiro pela sua disponibilidade, né, sei que deve ser corrido, então primeiro agradecer a você pela sua presença. Só tenho a agradecer a vocês também pelo convite, graças a Deus foi uma grande vitória, feliz pela partida, principalmente pelo resultado, voltarmos a ganhar é muito importante, e muito feliz também pelo primeiro gol na Libertadores, foi uma grande emoção. Eu não poderia começar de outra forma, né, você falou do seu gol, e assim, qual a sensação de marcar o primeiro gol pelo profissional do Santos, né, acho que eu não poderia abrir essa live aqui de outra forma, né. É uma felicidade enorme, é um sonho de criança, acho que de qualquer criança, foi um sonho realizado, marcar o primeiro gol, e não esperava ter sido na Libertadores, graças a Deus eu tive essa oportunidade de entrar no jogo, faltando 15 minutos, e pegar bem na bola, de fora da área, ter oportunidade de marcar o meu primeiro gol numa Libertadores. E você marcou numa partida muito importante, né, inclusive a gente subiu essa matéria no site, a vitória de ontem, a goleada de ontem, entrou na lista das maiores goleadas do Santos na Libertadores, então realmente fazendo história aí com a camisa do Santos, isso é bem bacana, e você falou de estar vivendo momentos mágicos, né, você inclusive renovou semana passada, e depois logo faz o gol, e ainda mais esse peso de marcar na Libertadores, como que tá sendo isso pra você? É, então, são muitas novidades, assim, graças a Deus eu pude renovar meu contrato até 2026, e logo depois vim fazer meu primeiro jogo, entrar logo após a renovação, e marcar pelo Santos, foi uma grande emoção pra mim e pra minha família, a gente tá vivendo um sonho. É isso, tem bastantes comentários aqui te elogiando, né, parabenizando pelo gol, e tem uma pergunta bem interessante aqui do Paulo Barreto, eu ia deixar pro final, mas o Santos acabou de me postar, fez um post, né, fazendo uma brincadeira com você, ele falou pra você contar um pouco mais da sua história com o Santos, inclusive o Santos pegou, né, um tweet seu antigo, falando que você queria, né, mandar os vídeos, até na biografia tava escrito, né, eu não sou um jogador muito famoso ainda, mas eu tô treinando pra isso, então é bem legal essa relação, né, do Santos com os meninos da vila. Então, conta um pouco da sua história quando você chegou no Santos, né, a gente sabe que você é do Pará, então já tem uma grande responsabilidade aí com outros ídolos também, conta um pouquinho mais da sua história com o Santos. Então, eu cheguei aqui em 2013, meu pai ele é militar, nós saímos do Pará e ele foi transferido para o Rio Branco, tanto que o post que eu fiz eu tava em Rio Branco, no Acre, acabei jogando em várias escolinhas lá, me destacando, só que eu não tinha muita oportunidade, lugar pequeno, não tem grandes times, então ele acabou sendo transferido, passamos três anos lá e acabou sendo transferido para São Paulo, para ficar em Praia Grande aqui no Forte, fiquei em Praia Grande por um tempo, e como eu tava jogando bola e acabei vindo pra cá, parei por um tempo, eu falei que queria voltar, então ele resolveu me levar para a Escolinha dos Meninos da Vila, em Porto Ares. Eu comecei a treinar, comecei a jogar, me destacar em vários campeonatos, e eu pude fazer um teste na quadra, de base da quadra mesmo. Eu consegui passar, automaticamente eles tinham esse vínculo, a quadra com o campo na época, e me levaram para fazer um teste no campo. Eu acabei passando, com 10 anos de idade, se eu não me engano. Passei, eu era, na verdade eu era atacante, e acabei vindo para a meia, pela visão de jogo, pelo passe e tudo mais. Eu sempre gostei de dar mais assistência do que fazer gol, não que eu não goste de fazer gol, e acabei vindo para o meio campo, acabaram gostando, e eu pude passar. Acabei também jogando de zagueiro, porque não tinha zagueiro no teste, eu falei, ó, pode me colocar. Aí acabei fazendo zagueiro, passei e tudo mais. E tenho 8 anos aí de clube, acabei chegando no sub, com 10 anos, no sub 11, na verdade. E tenho 8 anos de clube aí. É isso, 2024, né, vai completar 10 anos de Santos, e seu contrato vai até 2026, então logo você completa 10 anos. E eu vou chamar o Renan aqui, que ele chegou um pouco atrasado, mas conseguiu chegar. Esse é o nosso Renan Prates, nosso outro colunista. O Renan já chegou no ponto para fazer perguntas. Quer fazer alguma pergunta aí, né? Muito boa tarde, pessoal. Desculpa o atraso aqui, mas é um prazer estar participando. Muito bem-vindo aí, Kevin, na live. Queria saber se você treina esse chute do golaço que você fez. Não sei se vocês já perguntaram isso, se eu perdi, mas se puder me dar detalhes desse chute aí, Dilma. É meio trivela ali, você pegou de três dedos, como é que foi? Boa tarde. Então, eu sempre tive essa facilidade de pegar na bola de fora da área. Sempre gostei também de chutar de fora da área, na base. Eu fazia muito isso. E foi uma batida meio de trivela, um chute de peito com trivela, para tentar atirar ali no canto mesmo, já que eu estava posicionado no meio da bola, estava de frente para a bola. Não tinha muito o que fazer, então, para tentar atirar no canto, eu tive que bater meio trivelado na bola. E é treino. Eu sempre fui de bater muito de fora da área, sempre fui de chutar no gol. E, graças a Deus, eu pude acertar esse chute e fazer o gol. O Renan pegou a minha pergunta, né? Porque vai falar justamente isso. O Marcelo Fernandes tem pedido para vocês chutarem um pouco mais. Então, ontem foi pedido ou assim? Veio a inspiração para chutar? Ele vem pedindo nos jogos, porque teve jogos que nós passamos em branco. E era um pedido dele. E começamos a fazer desde o jogo do Bragantino. Ontem nós atacamos bastante e pudemos finalizar várias jogadas. É isso. Eu tenho uma pergunta bem interessante aqui do Ronaldo. Era uma das que eu ia fazer, né? Você falou que você já jogou de atacante, já também fez o teste aí de zagueiro. E eu acho essa pergunta bem interessante. Você acha que vai melhor de segundo volante? Você prefere, né? A primeira volante. O que você prefere? Onde você acha que você atua melhor ali? Eu consigo atuar nos dois, mas eu tenho uma preferência. Eu gosto e prefiro atuar de segundo volante. Para sair mais, para também chegar um pouco mais perto da área. E como eu falei, eu gosto de dar assistência. Então, quanto mais perto eu estiver da área, eu consigo pifar os atacantes e chutar no gol. É isso, Renan. Quer fazer a sua pergunta também? Não, eu queria te perguntar. Aliás, você falou que joga melhor, se sente melhor como segundo volante. É uma posição que o Marcelo está procurando, né? Testou ali já o Balheiro, testou o Mota também. Talvez seja uma boa oportunidade para você correr atrás dessa posição de mais ritmo, de mais titularidade. E eu queria já que você comentasse um pouco sobre isso e também me falasse se tem alguma muita diferença do trabalho do Marcelo para o Ariel. Então, isso eu vou conquistar na minha vaga ao decorrer dos treinos. Eu acredito que todos ali têm capacidade de abraçar. essa posição. Mas, em relação a mim, eu vou ganhando confiança. Como eu entrei ontem, eu acredito que eu entrei bem. Treinando e jogando aí, me dando minutos, eu vou conseguir essa posição, se Deus quiser. Em relação à diferença do Marcelo para o Ariel, acho que não seja muito, cara. Nós continuamos com a mesma filosofia de ter a bola, de não se abdicar da posse de bola. e a mesma ofensividade. Era o que nós estávamos buscando sempre. Ter a posse de bola, ser ofensivo, atacar defendendo e ter esse DNA do Santos aí, não perder. Eu acredito que agora nós encaixamos e é só daqui para frente. O Renan falou sobre essa subida que você teve com o Roland e você aprendeu bastante com ele também. Mas eu queria perguntar sobre essa questão de você subir com outros meninos. Se isso ajuda na confiança, vocês sempre jogavam na base, tem talvez um certo entrosamento ali. Isso facilita também na confiança, está todo mundo ali no mesmo barco. Então, fala um pouquinho também sobre esse laboratório que o Roland fez no Paulista. Com certeza. Eu acredito que você subir com outros meninos te dá mais confiança, você se sente mais à vontade do que você subir sozinho. E questão de entrosamento, com certeza vai ter. Se você colocar um, dois, três ali para jogar que já venham jogando faz tempo, vão ter o entrosamento, vai saber o que o outro pensa ou aonde vai dar o passe. Eu acredito que isso facilita muito o nosso jogo e nós nos sentimos mais à vontade dentro de campo. Tem uma pergunta aqui do Escapulário 1955. Kevin, o jogador de salão tem o drible entre espaços curtos, abrindo a defesa. Você tem essa característica? Então, como eu falei, eu já joguei futsal por muito tempo. Principalmente quando eu morava em Rio Branco, no Acre. Pois era o que mais tinha. Eu sempre fui de dar drible. Eu era pivô, ala. Eu sempre fui de dar caneta, de dar chapéu. E eu sempre gostei de dar drible. Dribble curto, eu acredito que por eu descer de posição, como eu era atacante, eu acho que eu fui perdendo um pouco essa característica pelo fato de do meio campo ali ser mais intenso, ser mais... A bola rodar mais, né? Você fazer mais a bola rodar. Eu acredito que eu pedi um pouco essa característica, mas não que eu deixe de fazer. É isso. Renan, sua vez? Rapaz, eu ia te falar aqui das outras lives que eu participei. Eu sempre bati muito na tecla de que o Santos precisava chutar mais no gol, né? Chutava... Acho que passou dois jogos sem chute a gol. E eu estava olhando as estatísticas que nesse jogo foram oito bolas no gol e cinco gols marcados. Então, eu queria saber de você, Kev, se vocês falavam sobre isso, né? Se vocês tinham alguma brincadeira. Porque, assim, vocês não só chutaram bem ontem, como só fizeram golaço. Então, se rolava esse papo entre vocês em relação a de chutar mais e de brincar com o outro de golaço, de alguma competição que rola entre vocês sobre isso? Então, como eu comentei, nós víamos de uma sequência sem chutes ao gol, sem marcar gols. Chegou uma hora que o Marcelo Fernandes, ele acabou pedindo, o professor acabou pedindo, assim como a comissão toda, para que nós arriscássemos mais. Nós chegávamos muito ali em frente à área e não que não chutasse o gol, mas não acabava finalizando a jogada. E eu acho que isso, nós entramos nesse jogo aí com essa finalidade de finalizar a jogada, não para fazer o gol, algo do tipo, mas para finalizar a jogada. E nós fomos muito felizes aí, conseguimos marcar cinco gols e oito chutes ao gol. Tem uma pergunta aqui bem interessante do Ricardo Ferrari. Ele perguntou se você fosse escalado amanhã, você estaria em condições físicas de encarar 90 minutos no clássico? Você ainda não jogou clássico, mas já fez gol na Libertadores, então está ali. Então fala dessa sensação, dessa titularidade que você falou, que quer conquistar seu espaço. Se você for escalado, você joga, não tem problema nenhum. Não, com certeza não tem problema. Inclusive, eu ficaria muito feliz de jogar o clássico. E em relação à condição física, eu acredito que eu venho treinando bastante. Como eu não, às vezes não entro no jogo, treino dobrado para poder fazer, para tentar ter a mesma minutagem, ter o mesmo ritmo de jogo. E eu acredito que a condição física não seria um problema, pelo fato dos treinamentos serem intensos. E eu acho que eu conseguiria jogar sim. Bom, a gente só tem mais cinco minutinhos, mas eu quero fazer uma pergunta bem interessante, né? Você vem do Pará e a gente tem dois ídolos que também vieram no Pará, né? O Giovanni e o Paulo Henrique Ganso. Então, vocês se espelham em algum deles? Você também tem essa sensibilidade, né? Essa responsa, né? Não só de ser menino da vila, mas desejo de ser ídolo também? São dois... Na verdade, são dois ídolos para mim. Por ter vindo também da mesma cidade. Eu me inspiro também pelas características de jogo, meio campo. Eles são bem técnicos e são ótimos jogadores com a bola. E eu me inspiro, sim, bastante. Eu acredito que, se Deus quiser, se eu seguir no mesmo ritmo e ir trabalhando bastante, eu vou poder ter... Vou poder ser idolatrado assim como eles foram. É isso, Renan. Faz a última que a gente tem que liberar. Acho que o Giovanni passou aqui do Vitor, que fez uma pergunta que eu achei boa. E que jogador você se inspira? Qual a referência que você tem na carreira? Pode ser internacional? Pode ser nacional? Pode ser um de cada? Fique à vontade. Então, ultimamente, eu costumo ver muito futebol internacional. E eu tenho como inspiração Kevin De Bruyne, o Bruno do Monster United. e entre outros jogadores. É porque eu costumo ver jogadores de segundo volante ali que aparentam ter a mesma característica. Eu busco também fazer o mesmo dentro de campo. Eu acredito que hoje em dia são os melhores da atualidade. E eu tenho como referência. Bom, é isso. A gente tem que liberar o Kevin. Mas eu realmente quero agradecer você pela sua disponibilidade, né? Por ter tirado um tempinho para responder as nossas perguntas. Espero que você tenha todo o sucesso do mundo. Aquilo que você colocou na sua biografia do Twitter antigo, né? Espero que isso realmente aconteça. E nós aqui do Diário trouxemos muito para você. Não sei se o Renan quer também agradecer o Kevin pela presença. Não, perfeito. Queria agradecer muito pela presença. Desejar muita sorte nos próximos jogos. e que venham mais gols de Trivela aí que a torcida vai ficar bem feliz. É isso. Eu que agradeço vocês pelo convite e pelas palavras aí. Muito obrigado. É isso. Até a próxima. Agora eu vou continuar com o Renan aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o Santos. A gente vai até uma hora.